Um homem que se passava por pecuarista foi preso por aplicar golpes milionários em três estados. Por pouco, o cantor sertanejo Eduardo Costa não caiu na lábia do criminoso. Tales Câncio Carvalho, ou Tales Ferraz, como se apresentava, foi preso depois de aplicar pelo menos oito golpes em Goiânia. Uma das vítimas perdeu 350 mil reais e tentou se matar. Desesperado, ligou pra ele. No telefonema gravado, o golpista debocha da vítima. Tales levava vida de luxo e ostentação. Se apresentava como grande criador de gado, comprou boiadas, carros de luxo, avião e até helicóptero, sem pagar ninguém. Tentou comprar uma mansão de cinco milhões de reais do cantor sertanejo Eduardo Costa. Um deputado de Santa Catarina estaria entre as vítimas. Tales teria aplicado golpes em pelo menos três estados por vários anos, sem nunca ser preso. Ele sempre usava a imagem de um homem rico, de muitos bens, para conquistar a confiança das pessoas. Ele criava todo um aparato para que as pessoas confiavam nele no sentido de entregar esse dinheiro a ele, ou qualquer bem, no sentido de receber depois e não receber.